O que me acompanha é maior compenso Busca aquilo que mereço Muito perdão, mas não esqueço Quem duvidou no começo Adesso, rei só ajudou no processo I'm knocking my heart, só tu tens aqui Busca feeling my heart com o Hennessy Sem negativo e vida, vira boca pra lá No meu meio, partilhamos as blesses Nego não tem vida, mano em nossa cola A ver se tiramos o pé da trap Pula, pula, dentro lisa com as gorila Teve que apressar o processo, mano, quero agotar Vamos afurar a fila pra buscar mais muda Mula, mesma vez, sou o que quer, não vacila Quero ver, mas nem chove Uma casa nova com a minha família Estamos todos com gula Where do I see me in the future? I see you in a restaurant, just so see the me and you Imoldurados numa picture I'm hot, I don't kiss up Vida nos bailou, tudo está Cada passo mexe com a casa Been on the low, can't reach up Em mão do voo, por isso, por isso, tocada Vês mais caro por causa do step Por causa do step Não paro, não paro, transporte a fé Transporto a fé O passo tá largo por causa do sué Por causa do sué A pipa pinte e se enchendo a bela Let's go! Sempre acredito em um manifesto Ando com calma sem pressa Tento não estressa a cabeça O que me acompanha é maior compensa Busca aquilo que merece Muito perdão, mas não esquece Quem duvidou no começo Adesso, rei, só ajudou no processo Puta grana, um saco Get up and get some money, get some my rights Bitch, mo! Ah, let's go! Ah!